Começa hoje aqui em Brasília a conferência que vai discutir com 4 mil participantes as prioridades da educação no país. A cerimônia de abertura começa daqui a pouco e um show antecede o início da conferência. A participação popular no Plano Nacional de Educação, sancionado este ano, é o tema do encontro. Profissionais de educação, estudantes, pais, movimentos sindicais e sociais estão nesta etapa nacional. Serão 5 dias de debates. O documento final será apresentado no domingo.